E meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estamos aqui dentro do Aim Lab. Para quem não conhece, o Aim Lab é um jogo grátis que você usa para treinar a sua mira. E ele mantém um histórico do seu desempenho para você monitorar o quanto você vem melhorando nos jogos, principalmente de FPS. A ideia dele é para jogos de FPS. Então, o meu aqui está configurado para jogar Rainbow Six. Eu vou primeiro passar com vocês por cima das minhas configurações para ensinar mais ou menos como é que é. Eu vou mudar a minha mira que está aqui e já vou ensinar vocês a fazer isso também enquanto eu arrumo a minha. Aqui nas configurações, então, a primeira já é a opção de mira. Vou botar aqui para criar. Ela aparece aqui. A minha mira está bem pequenininha, meio estranha. Eu vou botar um círculo nela aqui com um raiozinho desse tamanho aqui. Acho que está legal. Aqui tem a opacidade de uma linha de fora. Eu não gosto disso. Eu deixo transparente. O ponto, vamos deixar ele aqui do tamanho 1. Acho que vai ficar já do tamanho adequado. Fica só um pontinho bem discreto. E eu não quero que tenha essa... Aí, vai ficar tipo uma cruzinha bem pequenininha no meio porque eu não quero que tenha essas linhas. Eu quero só um círculozinho para fazer como se fosse um holográfico, assim, né? Então, vou botar aqui na real 25 para ficar um padrãozinho aí. Fica tipo uma mira holográfica. Aqui ela está branca. Acho que eu vou deixar branca mesmo, sem problema. E salvar a alteração. Beleza. A mira, então, não tem mistério nenhum para a gente configurar. Nas configurações, tem áudio que vai ser de acordo com a sua preferência. Vídeo vai ser importante. Aqui você está pensando. Pô, eu estou configurando a minha para o Rainbow Six. Então, eu vou configurar igual o meu Rainbow Six. No meu Rainbow Six, a minha resolução de tela é 1920x1080 a 144Hz, que são meus FPS. E a relação de expansão da tela é a proporção da tela. No Rainbow Six, eu jogo com 4x3. Então, aqui eu também coloquei 4x3. Mas aqui também tem todas as outras opções que você pode precisar. Tem 1x1, 6x5, 5x4, 4x3, 3x2, 16x10, que muita gente utiliza também. 5x3, 16x9, que seria padrão. 19x10, 2x1, 64x27, 43x18, 12x5, 21x9, que seria ultra-wide. 32x9. Então, tem muita proporção aqui para você escolher. Escolha a que você usa no seu jogo, que é o ideal. Aqui eu coloco para 1 frame só, no máximo, enfilerado, para ser baixa latência. Para ser o mais rápido possível. Elimitador de FPS desativado, beleza. Qualidade dos gráficos que você configura conforme for melhor para o seu jogo. Esse jogo é bem leve. Então, eu desativo só as coisas que eu acho que me atrapalham. Mas o FPS dele sempre fica bem alto, então você não vai se preocupar muito com isso. Aqui em Visuals também vai ser tudo a sua preferência. Você pode configurar como você quer que seja o ambiente. Eu já configurei tudo como eu prefiro. Aqui a parte de jogo não é a parte mais importante. A mais importante é controles. Aqui a gente tem perfil de jogo. Então, quando eu quero treinar Rainbow Six, eu boto aqui. Perfil de jogo da série Tom Clancy's Rainbow Six. O jogo é o Tom Clancy's Rainbow Six Seed. E as unidades vão ser tudo igual a do jogo. Então, por exemplo, a minha sensibilidade do jogo é 7x7 e o meu campo de visão 84. Então, ele vai replicar perfeitamente as minhas configurações do Rainbow Six aqui dentro do Amlab. O perfil de ADS está personalizado. A sensibilidade do ADS eu coloquei a sensibilidade da mira de uma vez, que é 45, que é a que eu uso. Campo de visão de ADS eu não mexi. Até porque eu nem treino com o ADS. Eu treino só com a mira livre. Então, isso aqui talvez não seja tão importante assim. Configuração de entrada. Em relação à sensibilidade do Eixo Y, eu botei igual ao jogo. O ganho vai ser 1 aqui, porque é a mesma para cima e para o lado. O que vai dar diferença no feeling da sensibilidade é a proporção da tela, que faz o movimento lateral parecer mais rápido do que o vertical. Em versão do Eixo Y desativada. Aqui já seria para controle. Se você quer treinar com controle também, sugiro que você configure. Mas aqui você basicamente já configurou para o Rainbow Six, por exemplo. Beleza, agora vamos dar o exemplo aqui como que eu faço o meu aquecimento aqui dentro do jogo. E depois eu vou passar mais alguns detalhes importantes sobre o Realm Lab para vocês. Os aquecimentos que eu gosto de fazer aqui são o aquecimento grade e o aquecimento propagação velocidade. Por quê? O grade é basicamente um grid shot que as bolinhas vão aparecendo e você vai estourando. Faz uma pontuação no final. Eu vou fazer um de cada aqui para vocês entenderem, entender o que vocês precisam ver quando vocês fazem esses treinos aqui. E o propagação é um treino de flick shot basicamente, que você atira uma bola no meio e uma para algum lado. E se você tem que ter diferença entre propagação velocidade, que é só o flick, e propagação exatidão. Que ele vai mudar o tamanho da bola conforme o seu desempenho para você ser testado cada vez mais. Então a minha idade é até treinar mais precisão de reflexo e velocidade mesmo. Então eu vou fazer uma vez o grade e mostrar os resultados e depois propagação e mostrar os resultados para vocês entenderem o que você tem que procurar. E no final também vou mostrar como é que você acompanha o seu desempenho para ver o que você precisa treinar melhor. Vamos lá, eu vou fazer o grade aqui agora para mostrar o resultado para vocês. Beleza, eu mudei a posição da minha câmera para vocês conseguirem ver o resultado legal aqui. Ele te dá um gráfico aqui todo mostrando a sua pontuação com base no ranking, a precisão, a quantidade das eliminações que tem a ver com a pontuação, tempo de eliminação, alvos e total de eliminações. Comparado com os outros jogadores. A minha pontuação foi uma pontuação teoricamente boa para mim, de 70.500 pontos. Não é o meu recorde, mas eu já vou chegar lá. Minha precisão foi de 97%, que é uma precisão muito boa aqui para esse jogo. E o tempo de eliminação 282 milissegundos foi acima da minha média também. Então, beleza. Ele dá aqui embaixo, ele falou, por exemplo, que eu fui sniper, que eu acertei muito, muito bem como precisão e que eu consegui atirar rápido com menos de 350 milissegundos de reação. Ele dá alguns comentários aqui, por exemplo, os meus pontos fortes. Falou que eu não só tive a acurácia, como também precisão, que eu pude colocar a minha mira no mesmo lugar relativamente dos alvos, né? Na maior parte do tempo e isso é importante para FPS. Ele falou que eu tenho um quick flick, que seria que eu fui rápido para bater, e top flicker porque eu peguei uma colocação boa nas características de flick. Mas aqui nos pontos fracos ele me falou, ponto fraco no lado esquerdo, que a minha precisão nos alvos do lado esquerdo são um pouco mais baixos do que no resto da tela. Se isso aqui for um problema consistente, tem que configurar o ângulo do meu mousepad, por exemplo, como é que eu estou cuidando do meu pulso, como é que eu estou posicionando. E então eu já sei que eu tenho uma fraqueza no lado esquerdo da minha tela. Isso aqui é bem interessante esse comentário para a gente poder realmente notar o que a gente faz de errado dentro do jogo. Uma coisa muito importante é que não só a pontuação interessa, também me interessa a precisão. Então o que eu vou tirar desse resultado que ele me mostrou? Minha pontuação foi boa? Foi. A minha precisão foi excelente. Eu considero uma precisão boa, uma precisão ok, tipo bem boa mesmo, a partir de 95%. Então o que acontece? Eu antes fiz esse teste aqui, eu consegui 72 mil, se não me engano, que foi o meu recorde. Só que a minha precisão foi 92%. Ou seja, a pontuação foi boa, só que eu errei muitos disparos. Então qual que é a ideia aqui? Você pegar a máxima pontuação possível com a precisão de pelo menos 95%. Dessa forma você garante que você sempre está evoluindo. Então tenta pegar uma boa pontuação com uma precisão boa. Se você pegou uma pontuação boa que você não está acostumado, só que com a precisão abaixo, você joga um pouco mais devagar para você manter a sua precisão boa. Com o tempo você vai melhorando cada vez mais e ganhando mais velocidade com essa precisão. Então você consegue aumentar a sua pontuação mantendo uma boa precisão. Beleza, agora vamos fazer uma vez o outro treino. O de propagação velocidade, para vocês verem como é que é também. Eu vou passar ele bem rapidinho também, só para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona. E mostrar os resultados dele depois também. Vamos lá. A gente pode ver que nesse outro teste aqui, eu já fui bem pior, já tive um tempo de eliminação mais alto, a precisão bem baixa, foi 80% só. É uma pontuação de 57 mil, que a pontuação já vai ser diferente mesmo do outro jogo, do outro teste lá. Só que você tem que ter um parâmetro que ele te dá aqui do lado o percentual conforme a sua média. Então a minha média pontuação aumentou, só que a minha precisão caiu. Eu já sou ruim com flicks mesmo, ainda mais porque eu não sei se é por causa do FPS, mas eu tenho uma dificuldade nesse jogo aqui de fazer flick muito alta, porque parece que eu atiro antes de chegar no alvo muitas vezes. Então, mas é só para explicar para vocês como é que funciona. A mesma coisa, ele vai dar pontuação em precisão, tenta manter a precisão alta. Talvez para esse teste aqui, você possa manter um padrão um pouco mais baixo de precisão, porque a ideia dele é velocidade. Então se você, vamos dizer aí que 85% para 90%, talvez já seja uma precisão boa para você começar a se basear. E os comentários, ele falou de novo o meu ponto fraco no lado esquerdo. Eu vou ter que trabalhar em cima disso aqui, talvez mudar um pouquinho o ângulo do meu mousepad, mudar como eu seguro o mouse, não sei, mas eu vou ver isso mais para frente. Agora, a outra parte interessante aqui que eu queria mostrar para vocês é porque, se você vai aqui na aba perfil, ele te mostra como que está o seu desempenho geral nas categorias que ele avalia. Então, ele dá tipo uma patente, a minha patente total seria Ruby 1, que é um score 614.3 de um máximo de 1000, ou seja, não está alto, eu preciso jogar mais em lab para treinar mais. Então aqui, e ele separa as categorias. Então, em dinamismo, eu estou no top 45% do ranking, eu sou um Ruby 3 em dinamismo. Em calço, que é você seguir o seu alvo direitinho, eu sou um Ruby 4, que seria o top 47%. Ruby 4 também, em velocidade, que eu estaria no top 50%, eu preciso melhorar muito minha velocidade. Eu já estou um pouco mais alto em exatidão, que eu seria esmeralda 1, no top 30%. Eu seria Master 4 em percepção, que seria top 14%. E em cognição, eu sou Ruby 3, top 45%. Aqui, cabe detalhar que eu faço só aqueles testes ali, basicamente. Eu não jogo outros treinamentos, porque tem um monte de treinamento diferente aqui, inclusive específico do jogo, Rainbow Six, Valorant e tudo mais. Eu recomendo que você explore bem e busque bastante diversidade aqui dentro do M-Lab. Então, com isso aqui, a gente consegue direcionar o que a gente precisa melhorar. O jogo sugere treinamento para a gente para melhorar, porque ele é inteligente. Então, como ele sabe que eu tenho um ponto fraco no lado esquerdo, ele começa a jogar mais alvos para o lado esquerdo, para eu treinar o lado esquerdo e assim por diante. Então, esse jogo aqui eu recomendo muito que você use para treinar, use para se divertir de vez em quando. Ah, eu só tenho 10 minutos, não vou conseguir jogar uma partida. Faz um pouquinho de M-Lab aqui, que é sempre bom para a gente. Eu estou notando um grande avanço no meu jogo do Rainbow Six, treinando aqui. O meu resultado está melhorando bastante. Então, eu queria trazer isso para vocês, que é uma dica bem interessante. Então, assim, os treinos sempre vão dizer do que eles são. Então, aqui, esse Propagação é de Exatidão. Encalço Esférico, ele é padrão, ele é de Encalço, no caso. Grade, ele está aqui como Supremo, mas ele é porque ele é um de Grade um pouco mais difícil. Por exemplo, você bota aqui, tem as sugestões aqui, mas se você vai em Tarefas, você tem as habilidades. Então, hoje eu quero treinar dinamismo. Então, ele tem aqui os treinos que vão te treinar dinamismo. Quero treinar velocidade, tem os treinos que vão treinar velocidade. Então, conforme a sua pontuação aqui no perfil, você pode decidir o que você vai se dedicar a melhorar mais. E a combinação dessas características, quando elas forem bem balanceadas, você vai ser um jogador completo e muito bom no jogo que você quer. No meu caso, e acho que no seu também, aqui nesse vídeo, seria de Rainbow Six Siege. Então, pessoal, esse foi o vídeo da dica que eu quis trazer para vocês hoje. Se você gostou, não deixe de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer por aqui. Vejo você na próxima. Um grande abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho